Cuidar da casa hoje é uma rotina na vida da Cecília, mas nem sempre foi assim. Ela trabalhou durante oito anos como professora da Rede Estadual e Municipal de São Paulo. Resolveu largar o emprego depois que foi mãe. O gasto acabava ficando maior para eu trabalhar fora do que se eu ficasse em casa. Então eu resolvi parar de trabalhar. Mas com o tempo passando, vem uma preocupação. A preocupação com o envelhecimento, não ter uma aposentadoria, ficar dependente de outras pessoas. No Brasil, o tempo mínimo de contribuição para que as mulheres possam se aposentar é de 15 anos, além, claro, da idade. Muitas donas de casa, como a Cecília, já trabalharam em algum momento da vida com carteira assinada. Ou seja, agora o que não dá é deixar essa contribuição pelo meio do caminho. Tem essa contribuição e se elas não voltarem a recolher, como donas de casa, que existe essa possibilidade, aquele tempo que ficou vai ficar perdido. E quando chegar o momento de se aposentar, ela não vai ter como se aposentar porque ela não tem a contribuição suficiente. A vantagem é que a dona de casa, ela pode recolher para o INSS com uma alíquota reduzida. É R$ 121,00, que corresponde a 11% do salário mínimo. O contribuinte ainda fica assegurado pelo INSS em caso de uma doença ou aposentadoria por invalidez. O Brasil tem hoje mais de 30 milhões de aposentados. Chegar à terceira idade é, sem dúvida, o desejo de todos e que ela venha com segurança. A Cecília voltou a contribuir e já faz planos para quando se aposentar. Fazendo tudo o que eu gosto, viajar, dançar, tudo isso. Já para poder orientar. Obrigado, presidente. Presidente, eu vou aqui me manifestar de uma forma mais incisiva, ainda assim respeitando as opiniões divergentes, mas estão falando muito em responsabilidade fiscal, mas responsabilidade fiscal, liberdade econômica, tudo isso se contempla quando todo ele é feito com esse objetivo. Eu fui contrário à PEC dos precatórios porque eu afirmei que, no final, o argumento que ia liberar recurso para ajudar a sociedade com auxílios não seria cumprido. E aqui se vê o governo fazendo exatamente isso. Liberamos recursos atrás de recursos, fazemos um esforço enorme nos ajustes fiscais durante a gestão desse governo e não vejo contrapartida para a população brasileira, só narrativa e uma boa pregação para fora. Porque se, de fato, quisessem cuidar das pessoas que mais precisam, tem alguém que precisa mais do que aquele que não está mais no mercado de trabalho, aquele que já deu sua contribuição social, aquele que já deu sua contribuição com essa sociedade, o aposentado. A gente tem uma mania de olhar para o aposentado e lembrar daquele que ainda convive com a gente, com 60 anos, 65, que a gente tem um convívio aqui inteirão, a grande maioria estão bem velhinhos, sofridos dessa vida e de um país que nunca valorizou o seu idoso. Essa é a grande verdade. Aí aqui você tem uma proposição justa, meritória, honesta, no qual alguns membros, por isso que eu falo, ser base do governo não é você ganhar uma peça de que você não liga para o povo. É o contrário. Aqui membros que são base do governo e votam com o governo têm propostas positivas, como, por exemplo, os dois anos. É o que propõe para o relator. O relator dá um checkmate, relator. Pegue o microfone e diga, eu acato, eu vou mudar o meu relatório, eu vou colocar aqui os dois anos como bem proposto aqui para os membros do governo. 2021 e 2022. E dê um checkmate que eu quero ver se o governo vai dar a solução, se vai apresentar o fundo e o recurso necessário para poder cuidar dos aposentados. Não vai cuidar. Agora, em 2022, os senhores lembrem em quem vocês vão votar. Os senhores vão votar em quem está com os senhores ou os senhores vão votar com aqueles que gostam de empregar para fora, fazer populismo, porque para fazer populismo eles são bons. Ah, vamos dar aumento de salário para os funcionários públicos. Aí eu fui ver qual é a ideia, é 5%. A inflação vai ser de 40%. É pregar para fora. É populismo. Vamos entregar o verdadeiro sentido de cuidarmos do povo. Ou então, sejamos corajosos, bota lá digital. Eu sou contra. Porque falar que é a favor e ficar aqui postergando, enrolando o assunto, é vergonhoso. Somos a favor? Somos. Qual é a proposta? Dois danos? Vamos votar então os dois danos. Vamos aprovar o 14º salário para aqueles que mais precisam, são os aposentados. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Miranda. Com a palavra, o deputado Enver.